Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! Ah! Namastê, bitch! Você sabe que eu recebo muitas perguntas pelo fato de morar na Austrália. E uma das perguntas mais frequentes é Você consegue definir o australiano? Olha, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de generalizar. Eu acho que pra tudo nessa vida existem exceções e também não dá pra dizer que uma coisa é 100% a mesma coisa. Porém, se eu for tentar definir o australiano, eu tenho que fazer algum tipo de comparação com o povo brasileiro. Então, vamos começar? Se você tiver a oportunidade de vir pra Austrália, você vai perceber que o australiano não é um povo tão caloroso como o que a gente conhece no Brasil. Claro que também tem gente no Brasil que não é assim estupidamente calorosa, que vem, te abraça, te beija e tudo mais. A gente tem essa fama de ser um povo que tá sempre abraçando, que tá sempre beijando, que tá sempre mostrando um certo interesse. Claro que também tem esse tipo de pessoa aqui na Austrália. Afinal de contas, a Austrália é uma junção de um monte de nacionalidades, de um monte de etnias. Mas se você for parar pra pensar no australiano típico, naquele tradicionalzão mesmo, eles são muito na deles. Não significam que eles sejam pessoas que não venham a te ajudar. Muito pelo contrário. O que você vai perceber é que se você precisar de alguma coisa, o australiano vai te abordar de um jeito super simpático. What's up, mate? What's going on? Sempre tem um mate no meio, então você já sabe que tem um australiano chegando. Eles estão sempre preparados pra fazer o melhor pra você. Eles estão sempre preparados pra estender a mão. Porém, se você for, por exemplo, numa festa, onde tem um monte de gente, e a grande maioria é australiano, o que você vai perceber é que as pessoas vão te cumprimentar e depois elas não vão mais falar com você. Talvez até fale no começo, porque tem aquela coisa de certa curiosidade, afinal de contas você é de outro lugar. Mas o australiano, em geral, tem aquela percepção de que ele não pode ser evasivo. O que isso significa? É diferente da gente. A gente, quando vê uma pessoa de outra nacionalidade, de outro lugar, a gente faz um milhão de perguntas, a gente quer saber absolutamente tudo, a gente é curioso por natureza. Mais uma vez, vamos deixar claro? Eu estou generalizando nesse ponto de vista, tá? Se você for pensar, isso é brasileiro e isso é australiano. O australiano é diferente disso, porque eles acham que eles vão estar te incomodando se eles ficarem fazendo um monte de perguntas, se eles ficarem colados em você. Então, é muito normal de você ir para uma festa e você se sentir deslocado. É. É deslocado. Você vai ver que as pessoas vão estar lá conversando com você no começo e depois eles vão ficar no canto, batendo papo, e você se sente excluído. Mas isso demora um tempo para a gente se acostumar, demora um tempo para a gente entender. Eu estou morando na Austrália já tem seis anos e às vezes eu me esqueço disso. Às vezes eu acho que ou eu estou tudo errado, ou eu estou vestido totalmente diferente deles, ou que alguma coisa lá não faz sentido. Mas aí cai a ficha e eu percebo, poxa, eu estou na Austrália, é diferente, as pessoas têm uma reação diferente. Então, não fique imaginando que o australiano não gosta de você, se ele não ficar conversando contigo, se ele não fizer um milhão de perguntas, porque isso é da personalidade dele, tá? Outra coisa, dizer que o australiano é bobo, que o australiano acredita em tudo, isso é uma grande mentira. Basicamente, a Austrália é um misto de um monte de nacionalidades, mas eles se orgulham muito, principalmente por essa coisa meio inglesa que eles têm. Eu diria que o australiano é um inglês meio do interior. Por quê? Porque eles são muito mais relaxados, se você for parar para pensar com essa coisa formal da Inglaterra. Mas, ó, o senso de humor australiano, às vezes, pode te assustar muito, viu? Porque eles fazem brincadeiras muito ácidas. Eles falam algumas coisas que, às vezes, vêm de uma forma tão lua e crua, que, olha, você vai ficar estarrecido. Mas isso é cultural. O australiano faz esse tipo de brincadeira, que, para a gente, às vezes, pode ser até uma coisa meio... Opa, eu acho que aqui você já está falando um pouquinho demais. Mas, como eu te falei, para para pensar. Você está mergulhado em outra cultura, em outra forma de pensar, em outra forma de agir. Então, quando você estiver no meio de uma brincadeira, saiba que, às vezes, você vai se sentir ofendido, mas eles não quiseram te ofender. Outra coisa também muito peculiar do australiano. Australiano é o tipo de pessoa que está pouco se lixando para o que você pensar. Ó, quando eu estou falando pouco se lixando para o que você pensa, significa que eles não ficam te julgando. Ok, mais uma vez, existem exceções, mas a grande maioria, eles não estão preocupados se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você se veste como piriguete, se você se veste da forma mais ridícula, se você é super na moda. Australiano é muito tranquilo em relação a isso. Ele se preocupa com a pessoa que você é, e é isso que ele vai dar razão, e é isso que ele vai prestar atenção. Então, é muito normal você estar andando por algumas capitais aqui da Austrália, e você tomar um susto atrás do outro. Porque você vai ver cada tipo de gente tão estranha, tão esquisita, Mas aí você só tem que parar para pensar, eu estou na Austrália, e por que eu tenho que julgar essa pessoa como esquisito e estranho? Essa pessoa só está sendo ela. Eu que sou estúpido, eu que sou esquisito, eu que sou estranho, pré-julgando uma pessoa pelo simples fato dela ser um pouquinho mais diferente do que eu sou, e por ela se vestir de uma forma que não é tão tradicional. Então, presta atenção nessas pequenas coisas, porque você realmente vai ver australiano de todos os tipos, de todos os gostos. Outra coisa também muito normal, principalmente da moçadinha australiana, essa molecada tem uma certa influência com o jeito Justin Bieber de ser. É, mas eu acho que isso acontece no mundo inteiro, né? Então, acho que você já está até acostumado com isso no Brasil. Porém, a meninada, a mulherada, as garotas, se vestem de uma forma tão periguetes, mas elas são tão periguetes, eu tenho algumas amigas no Brasil que dizem que só existem dois tipos de seres que não sentem frio, que é o urso polar e as periguetes. E está muito mais do que explicado, principalmente no inverno, você vê as meninas com cada shortinho, que não faz sentido. As meninas australianas são extremamente periguetes, porém elas são um docinho, assim. Toda essa coisa que você vê meio periguete, meio perua, não condiz muito com o que elas são, não, porque elas são bem meninas mesmo. Mas é outra coisa que vai te causar um certo choque, porque é um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Quando eu digo Brasil, eu digo São Paulo, porque em cidades litorâneas, até você pode ver mais periguete do que o normal. Mas aqui, Sidney, onde eu vivo, é uma cidade litorânea também. Porém, quando você vê no centro da cidade, é uma coisa meio... Mas elas gostam, elas se sentem lentes. Mas aqui existe uma coisa também muito interessante. O fato de uma menina se vestir feito uma periguete, não significa que ela esteja fazendo nada para te atentar sexualmente, como a gente tem essa forma idiota de julgar no Brasil. Então, se uma menina se veste assim, e for para a rua, no Brasil a gente julga ela como... Pirãããã, para baixo e para aí vai. Aqui não é assim, tá? Aqui é tranquilo. Em relação ao povo um pouco mais idoso, são pessoas super gentis, super agradáveis Pessoas que ainda tem o hábito de se encontrar às 5 horas da tarde pra tomar chá E ó, algumas velhinhas tomam chá abençoado Já vi velhinha batizando chá com uísque às 5 horas da tarde, dá pra acreditar Mas enfim, elas estão celebrando, já trabalharam muito, já aguentaram muita coisa ruim E elas querem mais é aproveitar a vida, porque afinal de contas elas estão na Austrália e são australianas E o grande lema da Austrália é curtir a sua vida, ser o que você é e não ficar pré-julgando as outras pessoas Isso é totalmente Austrália E a moçada mais jovem, a moçada dos seus 20, 30 e 40 anos, tudo bem que existe alguns anos de diferença por aí Mas são pessoas comuns, são pessoas que estão sempre buscando se divertir São pessoas muito tranquilas e acho que isso não muda muito Basicamente se eu tiver que comparar então australiano com brasileiro, o que eu vou dizer? Acho que a gente é um pouquinho mais caloroso, mas às vezes chega a ser até demais Então aqui é normal, às vezes você encontrar uma pessoa, já não vai sair beijando essa pessoa, abraçando Porque a pessoa vai pensar que você é maluca Então um simples aperto de mão, dizer olá, como você vai, já está muito bem Enfim, e depois com o passar do tempo, com mais intimidade, é normal você dar um beijinho Mas aquele beijinho nem... sabe? Não tem aquela coisa de três beijos como a gente tem no Brasil Ficar abraçando, é uma coisa muito mais... sabe? Mas australiano é um povo tudo de bom, é um povo abençoado, é um povo maravilhoso Um povo extremamente politizado, um povo super educado Com algumas exceções, é claro Mas é um povo que eu amo, que eu admiro Aliás, esse país é um dos meus países preferidos no mundo E não é à toa, afinal foi a Austrália que eu escolhi para morar Foi a Austrália que eu escolhi para viver E muito em breve eu vou me transformar num australiano também Então dá para entender o quanto eu amo esse país Não é? Se você acha um pouquinho diferente Ou se você já teve alguma experiência com um australiano E concorda ou discorda Por favor, deixe a sua opinião Porque eu vou adorar saber o que você acha desse povo que eu amo Então é isso, eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!